Música 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 Baby, por que é buena rapalha Baby, o Allah que sabe quem que na Baby, por que é buena rapalha Baby, as vezes eu quero Eu quero, eu quero E quando dizes que sai com amigas, não duvido que Laura retira a Dulce Vita e depois a noite com a Marul As vezes precisas perceber, as vezes preciso de entender E que as vezes eu quero Eu quero Eu quero O Allah que sabe quem que na Baby, por que é buena rapalha Baby O Allah que sabe quem que na Baby, por que é buena rapalha Baby As vezes eu quero, eu quero, eu quero As vezes eu quero, as vezes eu Musica drena, son of touch O Allah que sabe quem que na Baby, por que é buena rapalha Baby O Allah que sabe quem que na Baby, por que é buena rapalha Baby 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 Baby, por que é boa rapalha Baby Baby, por que é boa rapalha Baby